Uma nova defensora com um explosivo hit-kill e uma submetralhadora poderosa e inédita. O retorno de outback na ranqueada agora mais competitivo do que nunca. Balanceamentos de operadores esperados há muito tempo. E até skins novas animadas são algumas das novidades da temporada 4 desse ano, intitulada de High Caliber, ou chumbo grosso no nosso belo português. Nesse vídeo eu vou te resumir todas as novidades e mudanças dessa nova temporada, mas antes deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e faz com que mais pessoas recebam esse vídeo também. E claro, obrigado galera da Ubisoft Brasil pelo convite pra conferir o conteúdo antecipadamente e poder preparar esse e mais vídeos pra vocês também. Vamos nessa! Após longos meses de espera por um conteúdo novo no jogo, a temporada 4 tá chegando com tudo pra fechar o ano 6 da melhor forma possível. Essa temporada foi revelada hoje na segunda-feira durante o Major Sueco e amanhã mesmo ela chega aos servidores de teste no PC. Então esperem o lançamento oficial em todas as plataformas entre os dias 29 e 30 de novembro. A começar então pela ranqueada, que é onde a gente vai mais ter contato durante a temporada toda, esses são os novos amuletos da temporada que serão entregues em março com a Season 1 de 2022. Agora qual a ligação dessas árvores com alto calibre, eu também não faço a mínima ideia. E com o retrabalho de outback, assim como o favela, o mapa está na rotação de mapas ranqueados também a partir dessa nova temporada. A principal novidade dessa nova temporada é o ajuste na interface do jogo. Desde o começo desse ano a Ubisoft veio ajustando de pouco em pouco a identidade visual do Seed, a antiga interface, para vocês terem noção, era baseada em flashes, e essa nova em um sistema que eles apelidaram de Fenix. Então a primeira mudança é que toda a sua munição e cargas em gadgets, todas essas informações de munição ficam agrupadas na área direita inferior da tela. E agora existe um sistema mais preciso para te mostrar quanto tempo resta até o gadget estar disponível de volta, como por exemplo funciona com a Clash quando o choque acabar. Outra mudança é que agora não existe mais texto de ação na tela, como aperte X para pular, por exemplo. Agora todas as ações, desde colocar um capacho, iniciar a planta do desativador, implantar uma carga na parede, saltar, literalmente todas elas tem um ícone próprio que vão aparecer na sua tela. Inclusive é até curioso que tem um ícone para você pegar argebs e câmeras argos do zero de volta. Coisas essas que você não consegue fazer atualmente, seria essa uma pista de um futuro buff para Nomad ir para o zero? Enfim. Agora com essa nova interface tudo fica mais resumido na sua tela. A bússola nova também vai dar o que falar, mas ela funciona de uma forma bem amigável. Nela você tem três camadas. A camada azul externa representa o andar sobre você e todas as marcações que forem feitas no andar acima será marcada nessa área azul. A cinza mostra os pings e spots no mesmo andar que o seu. E a azul interna mostra as marcações feitas abaixo, no andar abaixo de você. Sem contar que quando você morrer vai ter uma calha em card bem grande na sua cara para você não ter dúvida de quem te eliminou. Só que o bom dessa interface é, agora você tem dezenas de preferências no menu para ajustar ela. Você pode desde remover tudo ou remover apenas uma coisinha boba que seja. Eu só achei que faltou um pouco de ajuste de tamanho principalmente para a bússola, mas nada impede que eles adicione isso no futuro também. Outra novidade dessa interface são as cores da equipe. Agora as cores foram presetadas em azul e vermelha, e você pode alternar entre azul, vermelho e laranja a cor da sua e da equipe adversária. Por enquanto só existem essas três cores, mas futuramente a Ubisoft confirmou que vai adicionar mais opções de cores até para servir de ajuste para a galera com daltonismo e tudo mais. Essa mudança só vai ser visível para você, então pode acontecer de cada membro da sua equipe na prática escolher uma cor diferente para as equipes. E não tem como falar da interface sem citar o sistema de Elite 2.0. Agora literalmente tudo do seu operador é customizável no menu. Então você pode modificar desde o uniforme e headgear do operador, até celebração de vitória a parte para aqueles operadores com dois ou mais Elites. Você também pode selecionar cards que vão aparecer na tela de escolha da partida para os demais jogadores, ou até escolher cores de fundo para sua card. Por enquanto só vermelho, azul, cinza e dourado vão estar disponíveis, mas essas e outras tonalidades futuras serão incorporadas no passe de batalha. E sim, a cor que você definir vai aparecer para os demais jogadores do seu time também. Bem melhor assim, né? Agora falando de Outback retrabalhado, o que a Ubisoft não alterou em outros mapas nesse ano e eles acertaram agora. A intenção aqui é que o Outback fique mais competitivo, até por isso que ele entrou na Ranked. Na época que eles queriam mexer no mapa, foram feitas oficinas com os jogadores profissionais para eles coletarem um feedback do que poderia ser feito no mapa. E o resultado foi que o mapa era complicado de navegar e tinha muitos detalhes que poluíam ele. Sem contar que era complicadinho a área interna, né? Então corrigidos esses problemas, agora a navegação interna tá mais fluida e a parte de fora te dá mais entradas tranquilas, digamos, pro mapa. Eu achei que seria impossível, mas realmente tá aparecendo um mapa novo e muito bom, inclusive. Tanto a parte de dentro quanto a externa, o ataque agora tem muita vantagem e paredes destrutíveis na parte de fora. Só pra vocês terem noção, a garagem possui uma parede de concreto com escada de mão. O salão de festas tá bem maior. A salinha azul agora tem uma parede no lugar da janela. A parte do restaurante tá praticamente igual ao bar de club, contando até com um lounge bem melhor de entrada também que dá pra porta do compressor. Inclusive, relaxa que o Norby, o tubarão, ele ainda te permite posicionar câmeras e drones dentro da boca dele. E se liga, agora existe uma rotação entre os dois lados do mapa e uma nova opção de entrada pro ataque. Outra mudança enorme é que o piano agora conta com um corredor ligando até o quarto Uruguai. O banheiro dos quartos do primeiro andar está bem mais clean, enfim. Se a gente ficar falando de todas as mudanças em outback, a gente fica aqui até amanhã. Mas logo mais, eu vou postar um vídeo mostrando certinho todas as mudanças e bomb sites atualizados do mapa. E a estrela da vez, Thorn, é o nome da nova defensora irlandesa da equipe Rainbow. Ela não é uma operadora que chega representando algum movimento ou grupo como a OSA fez, representando a galera trans. A única representatividade tá na Thorn Cervesga. Enfim, ó. A Thorn é uma operadora média 2 de velocidade e o seu armamento é moldado por UZK-50GI, a famosa UZ, que a gente já fala melhor dela. E a escopeta M870 dos alemães. Além do mais, ela conta com a pistola 1119 do Maverick e a SMG automática C-75 como secundária. De guerras de secundários, temos o escudo e arame farpado. Então, começando pela UZ, que é a mais nova arma do jogo. Caras, essa arma é um canhão, não tenho o que dizer. A UZ não tem opções de miras telescópicas e tem opções de canos convencionais e cabo vertical e angular presentes. A UZ é uma arma com 44 de dano e 700 de cadência. Com 22 projéteis, a Ubisoft criou um monstrinho aqui que com certeza vai ser nerfada. Essa arma, só pra vocês terem noção, ela tá quase no mesmo patamar de a RX200, por exemplo. E isso na defesa, viu? Isso porque além desses belos stats, a UZ é uma arma de calibre .50 GI. Então você tem um poder destrutivo muito bom e rápido e ao mesmo tempo você quase não tem nenhum recuo na arma. Olha a diferença entre a UZ e a RX200 lado a lado. A gente tá falando de uma metralhadora primária sem recuo com 44 de dano na defesa. E isso, claro, já com corta-chamas e cabo vertical aplicados. Mas, será que vai ser nerfada? Fica aí a dúvida. Falando das granadas Razor Bloom, a Thorn possui 3 granadas dessas que se aderem no chão, teto, paredes. Em qualquer superfície que seja, o Super Bonder vai dar conta do recado. Como que ela funciona? Você posiciona a granada e ela leva até 5 segundos pra ser ativada. Quando esse tempo passar, ela vai ficar com a luz azul indicando que ela tá funcionando. Assim que o atacante acionar ela, a granada fica com a luz vermelha e em 2 segundos ela explode. E quem tiver naquela área de efeito é morto instantaneamente. Isso quer dizer que você jogando de Thorn pode se auto-eliminar e até de atacante poder matar o seu aliado sem querer. Como eu fiz durante uma partida onde eu passei correndo por uma porta e eu ativei a granada. E o nerd engenheiro que tava na porta foi morto no splash damage da granada. Inclusive algumas cenas aparecem aí no modo replay justamente porque o meu gravador bugou no dia que eu testei a temporada e eu tive que usar o modo replay pra capturar as partidas de volta, mas nada demais. Voltando aqui, essa é uma armadilha nova, mas eu sinto que a Ubisoft balanceou ela até demais. Se você for somar, ela leva pelo menos 7 segundos pra estourar. Isso claro pra evitar que a galera use as granadas pra matar o atacante plantando o desativador muito rápido. Mas por todo esse tempo e talvez pela baixa área de efeito, você consegue facilmente passar correndo por ela sem nem sequer se preocupar. Você consegue destruir ela enquanto explode, o Thatcher desabilita ela por 15 segundos, a IQ pode explotar a localização das granadas pra todo o time, a Twitch e o Zero conseguem destruir com um choque, tá percebendo? A Thorn sozinha acabou ficando fraca e situacional, acredito. Talvez mesclando ela com um escudo, com uma clash, uma elo, uma melouse, fique mais interessante. Mas eu apostaria em um futuro buff pras granadas. Agora prepara o coração, hein brasileirinho. A Ubisoft nessa temporada tá preparando alguns balanceamentos que vão dar o que falar. Pra começar pela parte leve da parada, agora a Finca pode se auto-levantar quando for incapacitada, igual o Doc faz, por exemplo. Mas ela não consegue se auto-levantar e nem sequer salvar os aliados incapachos da Frost, viu? A animação ficou bem legal, inclusive, e só demorou o quê? Uns 3 anos pra isso acontecer? Mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Além do mais, foi removida a ajuda no controle de recuo quando a adrenalina é ativada, então a sua arma não vai mais sofrer alteração nenhuma quando a Finca estiver ativa. E também foi aumentado o tempo de espera de uma ativação pra outras de nanobots, de 10 pra 20 segundos de volta. Falando de operadores de Intel, pra começar, os drones hackeados pelo Moze e os drones de Yokai agora podem ficar na área externa do mapa durante 10 segundos, ao invés de 3 segundos como é atualmente. Isso quer dizer que você pode facilmente hackear um drone da Twitch, proteger o paredão do bombe e voltar pra área interna do mapa sem problemas, como se nada tivesse acontecido. As opções são bem maiores agora com esses drones, mas com a Valkyrie, Maestro e as câmeras blindadas a parada tá diferente. Agora você só pode posicionar esses gadgets na área externa durante 10 segundos, então você, por exemplo, taca uma câmera da Valkyrie pra fazer spawn pick e recupera ela. Caso você deixe a câmera na parte de fora, você perde o sinal dela e já era, uma câmera a menos. E isso se aplica, claro, aos EVOIs e câmeras blindadas, uma medida boa pra reduzir a quantidade de spawn picks do jogo, mas também uma forma de nerfar a grande utilidade da Valkyrie na visão da Ubisoft. E por fim, tá lá a nova câmera prometida no Invitational. Agora a câmera blindada tá de cara nova e com um dardo de MP incluso, o que quer dizer que você tem mais campo de visão mexendo com as câmeras e junto a desabilitar gadgets atacantes sem problema. Esse dardo de MP inclusive é bem balanceado, ele deixa os gadgets fora do ar no mesmo tempo praticamente que o choque é recarregado na câmera, sem contar que o raio de efeito é menor que um metro, então você pode desabilitar exatamente um gadget como arjab, drone, clamor e coisas do tipo por vez. E sim, o raio de alcance do dardo é infinito igual o do choque da Twitch, então você pode montar algumas plays bem fortes com isso se você souber usar corretamente. E por enquanto essas mudanças de balanceamento são as que a gente sabe, provavelmente com o TTS liberado a Ubisoft deve liberar algumas outras mudanças menores, que inclusive falando dele, o TTS foi reformulado também. Com o TTS agora a Ubisoft separou o servidor de teste em 3 etapas, então amanhã dia 9 chega todo o conteúdo base da temporada no TTS pra galera testar no PC, e depois eles lançam um TTS com os balanceamentos dessa temporada pra galera conseguir testar separadamente. E a novidade da vez é o TTS Lab que eles vão liberar de vez em quando, pode ter temporada que eles liberem e pode ter season que não, basicamente a ideia aqui com o Lab é servir literalmente como se fosse um laboratório de testes, a ideia aqui é que a Ubisoft teste novidades em desenvolvimento que não necessariamente vão chegar nessa temporada, assim como eles fizeram com a jogabilidade pós-morte que foi testada na temporada 2, e até agora na temporada 4 tá em desenvolvimento. Então aqui a gente pode ver uma Ashe sem R4C, dois tiros na cabeça pra matar, enfim, aqui eles vão testar coisas malucas e retrabalhos que podem ocasionalmente chegar no jogo depois de umas duas ou três temporadas. Inclusive bem capaz que nessa primeira fase eles testem já o goio retrabalhado, o repique de atacante, e também o modo TDM que tava disponível nessa build da season 4 pra gente, mas eles meio que deram uma escondidinha nisso pra gente não notar. Então o TTS Lab vai ser bem legal, mas novamente não vai acontecer um em toda a temporada obrigatoriamente. E sim o tempo de testes continua em 3 semanas até o lançamento final da temporada em todas as plataformas, por isso novamente esperem a High Caliber chegando entre os dias 29 e 30 de novembro. Outro assunto importante são as mecânicas novas, pra começar agora finalmente vai existir a contagem de drones destruídos na defesa, te mostrando quantos drones você e a sua equipe já destruíram no total. Além do mais, o modo streamer finalmente está entre nós, ou quase. Seguinte, o que a Ubisoft fez foi adicionar opções pra você alterar o seu nick com o modo streamer, então por exemplo o meu nick é guarda do GC, eu ativo o modo streamer e eu coloco o nick de João Kleber da Globo, e esse nick aparece pra todos os jogadores na partida, assim escondendo o meu verdadeiro nick, e quando eu fizer isso o meu nick vai aparecer como você na minha tela. E outra nova opção é uma que te permite esconder o nick dos demais jogadores na partida, replicando o nick dos jogadores pelo alfabeto fonético, como Alpha, Beta, Charlie e assim vai. Por enquanto o modo streamer com essas opções pra te ajudar a fazer live vai ser disponibilizado apenas pra alguns criadores de conteúdos selecionados, justamente porque é a gente que trabalha com isso que se ferra mais com teladores, essa raça ao vivo. Então por enquanto só alguns criadores de conteúdo vão receber isso, e depois chega pros demais jogadores utilizarem também. E um adendo que eu esqueci na hora da gravação, agora o modo replay está mais otimizado e ligeiramente mais rápido. Avançar o clipe, por exemplo, não é uma tarefa tão dolorosa e lenta como é hoje. Então fica a informação. E pra fechar, a Thorn estará disponível no passe de batalha premium, e após duas semanas, por 25 mil de credibilidade na tela de agentes também. O passe de batalha inclusive ele tá bem recheado dessa vez, além das novas skins lendárias e reforços de credibilidade, dessas coisas, agora existem as Kaling Cards coloridas pra serem desbloqueadas no passe de batalha, bem como as novas skins 3D, que é a categoria de skins mais raras e bem produzidas do jogo. Uma das novas 3D dessa temporada é essa daí da M762, que vai estar no passe de batalha. E ela é bem legal porque tem todo esse formato diferente, as animações diferentes ali nas áreas roxas, e até se liga, aplicação de skin de acessório também no cartucho da arma. Por enquanto a Ubisoft não lançou o bendito inspecionar arma que outros jogos tem, mas a Ubisoft deu a entender que isso tá bem prestes a acontecer. E claro, como não pode faltar, agora alguns operadores estão mais baratos nessa temporada, como por exemplo, Nomad e Kaidi estão por 10 mil de credibilidade, ou 240 créditos R6 cada, Kali Wamai por 15 mil de credibilidade cada, e Aruni está por 20 mil de credibilidade. Lembrando que o pacote natalino te dando um operador que você ainda não tenha de graça, está muito provavelmente confirmado pra retornar nessa temporada em dezembro. Fica de olho, viu? E ó, se eu fosse vocês, dava uma olhada depois no R6 Fix que tá de cara nova, e agora tá bem mais intuitivo e adaptado pros smartphones também. Pra quem não sabe, o R6 Fix é a plataforma mais rápida de interação entre jogador e time de produção do jogo, então se você sofrer racismo, cheatado na partida, e bugs principalmente, é lá que você deve relatar abrindo um BO na plataforma. O link vai tá aqui na descrição pra vocês darem uma conhecida, bem como o formulário de denúncias da Ub Brasil, que também é bem rápido. Da última vez eu denunciei um cheater e em uma hora eu já recebi os pontos pelo banimento dele. Vale a pena salvar esses links, viu? E basicamente esse é o conteúdo básico que a High Calibers tá trazendo. Ao decorrer dessa semana a Ubisoft vai anunciar algumas outras coisas menores e as skins que vão vazando revelando os eventos e conteúdos futuros do jogo. Eu não quero dar minha opinião por enquanto se a season tá boa ou não, eu vou fazer isso só no final dessa semana quando todos os vídeos saírem, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais principalmente pelo momento que o jogo tá passando. Mas o que parece a Ubisoft sabe bem que o game tá numa fase danada e com certeza em fevereiro no painel do ano 7 nós teremos grandes surpresas. Crossplay, transferência de contas, mapa inédito e modo TDM são só algumas dessas novidades. Fiquem de olho que tem muito conteúdo legal pronto pra vocês nessa semana, mas por enquanto já comenta aí sem enrolação, viu? Curtiu a nova temporada e as mudanças que ela trouxe? E a Torne e a sua SMG é encapetada? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, viu? E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de semana pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti